Bajaj é superior a essa motosahara sim, não, com certeza Trabalhei em seguradora já, é uma loucura Irei ir de Bajaj, mas estou aguardando eles resolverem a questão de peças Contei a Dominar 400, saiu 1.600 de seguro, porém, estou vendo melhor o mercado Cara, falando em seguro, eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês Que foi a respeito do seguro que o Santana fez pro meu sogro, tá? Tá certo que o perfil do meu sogro é um Nós moramos no interior, né? O perfil é totalmente diferente, tá bom? Eu sei disso, tá, minha gente? Só que, o que eu queria falar pra vocês, o quanto é bom Você ir atrás de um profissional que sabe o que está fazendo, entendeu? E olha só isso daqui, a cotação de seguro Que o Santana fez pro meu sogro, que eu achei muito bacana E eu vou mostrar pra vocês agora Inclusive, deixa o like por obsequio, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó Vamos lá Essa aqui é o seguro Vocês estão dando uma olhada aqui, né? Isso aqui é um seguro da Dominar 400, tá, pessoal? Então, como vocês estão vendo aqui É um seguro completo Colisão, incêndio, roubo e furto, tá? Falaram pra mim que só não é completo Porque não tem alagamento Mas raramente você vê um seguro com alagamento, enfim Mas, como vocês estão vendo aqui É 100% da FIP, tá? Danos materiais, 30 mil, ok Só que a assistência 24 horas 100KM, isso aqui é o guincho, tá? 100KM, mas a... Pela seguradora que ele fez, é 100KM o total, tá? Não tem mais do que 100KM, tá bom? E como vocês estão vendo, tá? É um seguro completo Beleza? Completo Olha por quanto que saiu o seguro do meu sogro 996 reais Em 10 vezes Sem juros no cartão de crédito Isso aqui Ah, vocês não estão conseguindo ver o preço, né? Deixa eu dar um zoom aqui que eu vou sair da frente Tá? Ó, isso aqui foi o seguro do meu sogro Olha o preço que ficou Ficou 900 Ficou 996 reais Mil reais, entendeu? Mil reais Em 12 vezes sem juros 10 vezes sem juros no cartão de crédito Então, isso aqui É só pra vocês terem uma ideia De como que a Abajaj Ela Além de ser uma moto Que você sai da loja E não desvaloriza tanto Porque a tabela FIP Da Abajaj é essa aqui, ó A tabela FIP da Dominar 400 hoje Tá 22.562 reais Caiu, viu? Caiu porque tava 24.000 A tabela FIP Ok? Então, essa aqui é a 2023 Cadê a 2024? Do meu sogro já é 2024 Mas enfim Tá? Então, como vocês estão vendo aqui Olha aqui, ó Como que vocês estão vendo Ó, eu não tô mentindo não Júlio tava 24.000, ó 23.400 e pouco 22.562 Agora já tá em 22.562 Então, isso aqui que eu falo pra vocês Que tem que tomar cuidado, tá? A Abajaj hoje Além de ser uma moto Que tem muita tecnologia embarcada É uma moto que vale muito a pena a compra E tem a FIP ali Colada com o preço final da loja Tá? Lembrando que a Abajaj aqui no Brasil Não cobra frete Tá? Então, a gente pode ver que é uma FIP de 22.000 Né? Opa 22.000 E... E... E 562 reais E a Dominar 400 Tem o valor de 25.000 na loja Tá? Então, quando você for fazer um seguro O seguro vai cobrir em cima disso daqui Então, esses números Ó Esses números aqui que vocês estão vendo Vai cobrir 100% da FIP Tá vendo? Esse seguro aqui que foi feito no meu sogro 100% da FIP E a FIP É isso daqui que vocês estão vendo 22.562 Mano, mas mesmo assim Ele tá perdendo dinheiro Se acontecer alguma coisa Tá perdendo dinheiro Mas se ele comprasse uma CB300 Vamos ver quanto que tá uma CB300? 23.000 23.000 257 A FIP da CB300 Que é uma moto inferior A Dominar 400 Eu tô falando pra galera que mora nos grandes centros Tá? Que já tem loja da Abajaj Beleza? Além da moto ser vendida mais caro que isso Vamos entrar no site WebMotos pra conferir? Tá? Vem a gente Vamos colocar o menor preço pra ver Qual que são os menores preços Tá vendo? Você acha uma ou outra 24,5 24,5 24,5 2023 2023 Mas é tudo São Paulo Tá vendo? São Paulo Por que que as Por que que eu tô mostrando pra vocês as mais baratas? Porque é onde tem loja da Abajaj Presta atenção São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo Tudo São Paulo Tá vendo? Guarulho São Paulo Guarulho São Paulo Tá vendo? São Paulo Não tem uma aqui ó Nas extremidades ó Tá bom Da Serra São Paulo também Ó Tudo onde tem loja da Abajaj Vamos colocar o maior preço? Vamos colocar o maior preço aqui agora ó Maior preço Olha isso aqui 30 mil Aonde? Pernambuco Minas Gerais Belo Horizonte Que não tem uma loja da Abajaj ainda Tá vendo? Paraná, Londrina Lá perto tem em Santa Catarina Em Florianópolis Mas ainda assim os caras lá Tão tocando dane-se ó 30 mil Salvador, Bahia 30 mil Uma CB300 Tá vendo? Salvador 30 mil Lembrando que a tabela Olha a tabela FIB Vamos abrir essa aqui ó 30 mil 800 30 mil e 87 Tá vendo? É uma CB300 Né? Então olha a tabela FIB Isso que é Black Feirão Black Feirão Olha a tabela FIB Da CB300 Se você fazer o seguro O seguro cobre isso aqui Que você tá vendo Isso aqui Tá? Então ó Se você paga isso daqui Na moto Vamos supor que você foi lá E pagou isso aqui na CB300 A hora que você for fazer o seguro E aconteceu alguma coisa O seguro vai cobrir isso aqui Que você tá vendo 23 mil 257 Por isso que eu falo pra você Que a Bajage hoje É uma das motos Lembrando que eu tô falando de novo Pra galera que mora Nas cidades que tem loja da Bajage Beleza? Você que tá Numa cidade que tem loja da Bajage Compensa muito Porque tá 25 mil Uma moto da Bajage Olha a tabela FIB 22.562 Entendeu? Você vai perder Vamos fazer uma conta Bem de burro mesmo Vou mostrar aqui pra você Com calculadora Tá? Então ó 24.990 Que é o preço Da Dominar 400 Menos 22.562 Você vai perder 2.500 reais Vamos ver o da Honda Nessa daqui 30.087 reais 30.000 30.000 Você vai pegar Esse valor 30.000 1.087 Menos 23.257 Você vai perder Quase 7 barão Meu amigo Pelo amor de Deus Não tem condição Não tem condição Tá? Então hoje Por isso que eu falo pra você Ainda mais se você for comprar Uma moto Nova Indiferente Se é a CB300 FZ25 E Dominar 400 Tá? Lander Faça o seguro Com a pessoa Que saiba o que tá fazendo Porque o seguro A média do seguro Que ia ficar pro meu sogro Ia ser 1.500 reais Tanto que tem um Vilt Que eu comentei com vocês aqui Só que o Santana Foi lá e fechou Esse seguro aqui Completo Colisão Incêndio Roubo e furto 100% da FIP Tá? 100% da FIP Por 900 Ó 900 Vou dar um zoom aqui Ó 996 reais Com 97 centavos Ou seja Mil reais O meu sogro Se ele fosse qualquer outra seguradora Ia ser só roubo e furto Por 1.500 reais E eu tenho como provar Olha Olha isso daqui Tá? Eu vou voltar aqui na conversa Aqui do Santana Ó Ele me mandou Tá? Ele me mandou aqui Ó A conversa do Santana Tá? Olha aqui ó Ó Se liga Esse aqui Foi o que ele me mandou Que ficou disponível pro meu sogro Olha a Suhai Roubo e furto 665 Tá? E a Manfree Tinha feito esse daqui 750 Maior tamanho da franquia A franquia do meu sogro caiu pra 1.700 E ficou mil reais Tá? Aqui ó Iturã 1.128 E olha aqui O da Porto Olha o da Porto Quanto que tinha ficado 1.518 A franquia de 5.752 reais Olha o da Porto Cara Então por isso que eu falo pra você Que você tem que ter uma pessoa De coerência Que saiba o que tá fazendo Pra achar Algum seguro bom pra você Por isso que eu indico Corretor Santana Corretor Santana Tá aqui na descrição Chama ele lá Se você quer fazer uma cotação Pra sua moto Chama ele lá Pelo link do Whatsapp Tá aqui na descrição Tudo certinho Você vai ser muito bem entendido Não é porque ele me patrocina Porque olha isso daqui Eu mostrei pra vocês A média ia ser 1.500 reais Roubo e furto Ele foi lá conseguir um completo Por mil reais Com uma franquia de 1.700 contas Então chama ele lá Vale muito a pena Vale muito a pena O cara é fera O cara é fera